É muito comum que eu venha aqui, fale sobre a escalação que o nosso querido Ramon Dias fez e comente sobre o jogo, sobre as situações do primeiro ao último tempo mas eu queria pular o protocolo dessa vez porque o que aconteceu hoje foi meio bizarro tem dois jogadores que tem me incomodado muito há bastante tempo eu tenho falado aqui nos vídeos, quem tem acompanhado já deve saber de quem eu estou falando que são o Fagner e o André Ramalho a gente vai ver primeiro a expulsão do Fagner, vamos dar uma analisada mais com ênfase nessas duas coisas ridículas que aconteceram hoje que prejudicaram demais o Corinthians acabou com o jogo do Corinthians, vamos dar uma analisada, vamos ver primeiro aqui está a falta do Caleri, o Caleri e o Lucas Moura, dois quizumbeiros dois quizumbeiros, os caras não estavam jogando futebol, eles não estavam jogando futebol mano, eles estavam fazendo ginástica, encostavam, meu Deus do céu, futebol é jogo de homem mano, é jogo de contato, os caras perdiam a bola e se jogavam e o juiz pô, você está de sacanagem irmão bom, vamos ver o lance aqui, vamos ver se faz sentido o Fagner, vou comentar sobre o Fagner, cara, vou comentar sobre o Fagner, tá mas na minha intuição, na minha cabeça, o Fagner é um fardo que a gente tem que deixar de lado sendo muito sincero, ele tem pesado o time não só de gordura, porque ele é gordo, ele tem 1,68 e pesa 67kg, está errado eu tenho 1,71, tenho 3cm a mais que ele e peso menos e eu sou gordo pelo amor de Deus, cara bom, vamos ver aqui a nossa bendita jogada, beleza? o Caleri penteia a bola, né, e o Fagner eu vi maldade nesse lance do Fagner, ele deixa o pé, tá não é como, sabe quando você não tem maldade de machucar, você não quer machucar a pessoa você bota o pé, viu que deu merda, você tira o pé você tira o pé, igual uma pessoa que tem empatia com a outra, mano o Fagner sempre, em toda a sua carreira, foi maldoso, sempre sempre foi maldoso sempre foi maldoso e dessa vez a gente vê escancarada a maldade de Fagner desse lance a gente vê escancarado como o Fagner se porta dentro de jogo, tá o Corinthians não precisa de jogador assim o Corinthians precisa de jogador com garra mas quem joga com garra no time é o Garro não o Fagner o Fagner joga na brutalidade, cara brutalidade que hoje prejudicou e muito o Corinthians muito o Corinthians bom, essa jogada acaba acontecendo, o juiz vem no VAR acaba olhando a jogada e decretando o cartão amarelo, né, de primeira porque o Fagner já tinha o amarelo e acaba dando o vermelho, né então assim, cara é um jogador que hoje o Corinthians não precisa, tá o Corinthians não precisa de um Fagner da vida um cara que a qualquer momento pode tomar o 2 amarelo e receber o vermelho e deixar o time com menos um homem em campo então a gente não precisa de jogadores assim, tá a gente precisa de jogadores que tem a garra assim, tem a garra assim como o Garro, assim como o Thales Magno quando entra assim como o Romero também, Romero tem jogado bem ultimamente ele perdeu um gol muito fácil hoje, muito feito mas vamos relevar porque ele tem marcado sempre nos últimos jogos então é relevar e o segundo, cara, né, eu falei do primeiro eu disse que seria um 2 primeiro vem o Fagner, que não me desce o Fagner tá no Corinthians ainda o André Ramalho, cara o André Ramalho, eu sempre já faço uns 4, 5 vídeos seguidos que eu venho comentando que o André Ramalho, ele tem um defeito que é a bola de meia altura naquela meiuca, na meia bola da grande área ele sempre teve esse problema mas a gente vai relevando porque às vezes é só azar e tá tudo bem os jogadores tem azar, tem fases tem má fase, tem duas fases o Gomuíro Aberto, que tem jogado bem ultimamente mas esse cara, mano, não me desce também, mano não me desce vamos ver o jogo a bola já tava parada tudo bem que aqui o jogador ele foi dar um chapéu no André Ramalho mas o André Ramalho ele agiu com muita, mas muita brutalidade, mano e tipo assim tudo bem, não tem problema não, mano ele realmente ficou ficou bolado porque recebeu um lençol com a bola parada, né esse juiz aí também, mano pelo amor de Deus que cara safado juiz safado beleza não quero falar do juiz não que esse negócio de juiz dá um problemaço mas bom acabou recebendo um lençol e ele, mano só deixou o cotovelo na cara do maluco mano bizarro é, assim lamentável cenas lamentáveis, né porque vamos ver o que aconteceu logo em seguida meu Deus, eu não aguento mais aqui ele acaba coisando, né dá a grande cotovelada nele o cara fica vendo não vai se condenado né aqui já pulou pra escalação já porque eu ia falar de escalação mas ele acaba tomando o cartão vermelho também o André Ramalho então cara dois cartões vermelhos e uma partida e o Alberto ainda conseguiu fazer um né a gente vai ver dentro do jogo triste simplesmente triste mas vamos pra escalação aí vamos ver o que o Ramon Dias tava pensando esse estranho também outro estranho mano vamos ver o que ele tava pensando beleza você não deixou o like mano deixa o like aí mano ou também não que o Cônica perdeu mas deixa o like ativa o sininho mano sim é importante valeu bom goleiro Hugo Souza hoje acredito que a gente só não tomou mais gol por conta desse cara aqui esse cara salvou esse cara salvou o gol do Corinthians hoje eu acho que a gente só não tomou tanto gol né a gente só não tomou mais gol ainda por conta dele ele salvou grandes bolas fez grandes defesas fez um grande jogo assim como o Iroberto eu pensei que o Iroberto jogaria mal né mas acabou jogando bem também ali na zaga vem o nosso queridíssimo André Ramalho que eu já disse que não me desce tá o André Ramalho não me desce deixa eu voltar aqui não me desce André Ramalho não me desce tá ai meu Deus do céu Cacau ele começou muito mal né fazendo gol contra Arrodo no começo da temporada no começo da do nosso Brasileirão mas ele conseguiu se redimir tem jogado feito boas partidas tem ganhado boas divididas tá apesar que ele não subiu quando o cara fez o terceiro gol mas tá tudo bem Fagner mano acredito que seja um peso morto tá Fagner ele tem jogadores melhor tá entendendo não que o Fagner seja ruim em si mas ele tem jogadores melhor pra função bom tem o nosso Matheus Bidu Matheus Bidu no passe hoje foi tenebroso péssimo a gente vai ver também nesse vídeo cara eu tô farto eu só tô farto eu tô triste mano vamos continuar beleza aqui na proteção tem o nosso Martínez que não fez um grande jogo também foi um jogo mais ou menos meio a meio não jogou bem não jogou mal nem fedeu nem cheirou beleza aqui o Garro também cara o Garro em sequência aqui vem o Charles o Bidon Bidon destaque pro Bidon Bidon fez uma boa partida cara esse menino tem futuro tá anote o nome dele Breno Bidon ele tem um grande futuro o Charles foi mais ou menos também não fez nem cheira mas o Bidon ele fez um grande jogo tá bom em seguida vem o Garro o Garro ele vem como o criador meio de criação o Garro ele sempre joga bem mas hoje foi um jogo um pouco abaixo do que ele normalmente apresenta não que foi um jogo ruim do Garro mas um jogo um pouco pior do que ele apresenta e tá tudo bem não tem como manter aquela consistência ele não é o Messi ele não ele não Cristiano Ronaldo tá e aqui nas duas as duas CA nas duas cabeças de área André Romero e o Roberto não tem nada pra falar do ataque só tem pra falar da defesa mesmo que foi simplesmente patética a nossa defesa tá sendo punido por coisas ridículas mas vamos continuar vendo senão o vídeo vai ter duas horas só de eu reclamando de Fagner gordo Fagner gordo o Fagner é um gordinho Fagner gordo do Fagner gordo e do e do bendito André Ramalho cara que não consegue segurar suas próprias emoções pra ferrar o Corinthians cara vamos lá bom aqui tá a nossa primeira jogada como eu disse o primeiro tempo foi simplesmente ridículo a gente foi péssimo a gente pode declarar que foi péssimo a gente vai ver nessa jogada aqui vem o Martínez pega a bola vai dar o passe e erra o passe tá então o primeiro tempo foi basicamente disso né aqui o Lucas Moura o Lucas Moura fez um bom jogo né conseguiu fazer uma boa criação inclusive reclamaram de mão quase que o juiz ainda foi no VAR ver se foi mão meu Deus cara a gente foi muito assaltado desse jogo mano pelo amor de Deus ainda foi no VAR mão colada totalmente colada ao corpo nem bateu na mão bateu na região da barriga e o juiz mesmo assim foi no VAR mas claro que não deu nada porque se ele dá eu acho que o estádio vai abaixo pelo ridículo que seria né mas aqui a gente vê que a gente errou pecou muito em passe no começo do primeiro tempo a gente foi ridiculamente ridículo tá porque a gente errou muito passe errou todos os fundamentos do futebol beleza vamos continuar vendo né já na sequência tem o como eu falei o Bidon cara ele quase deu uma bicicleta sim o Breno Bidon quase deu uma bicicleta moleque eu gosto muito desse cara eu acho que ele tem futuro no futebol tá eu acho que ele tem futuro no Corinthians ele é um bom jogador o Breno Bidon é um bom jogador cara mas tá faltando alguma coisa tá mas eu acredito que ele tá em formação Helena como o Iroberto que já chegou com promessa de gol mas ele é um ele é um atleta em formação tá a gente tem que ter muita paciência com ele por isso que eu dei o benefício dele de ter jogado legal ter jogado um 7 de 10 ali vai não jogou um 9 de 10 mas jogou um 7 de 10 tá show pra ele tá tudo bem entendo bom logo na sequência tem erros de passe do São Paulo também então tipo todo mundo errou muito passe né todo mundo errou passe o São Paulo o Corinthians também errou olha o passe do bendito do Fagner meu Deus olha o passe dele olha o passe dele meu Deus meu Deus meu Deus eu só quero assistir isso aqui eu não quero nem comentar velho não quero nem comentar velho São Paulo aqui como aqui isso aqui é bom comentar o Bidu o Bidu ele por passes tá ligado por passes ele tava péssimo Bidu foi péssimo em passe mas na defesa ele não foi ruim ele tirou acho que 3 ou 2 ou 3 bolas que poderiam dar chances pro São Paulo então ele não foi ruim na defesa só que no passe todo mundo tava horroroso no passe eu não sei o que aconteceu tá vamos continuar aqui tem ele acaba errando o passe como eu acabei de dizer e aqui o pênalti né que foi dado lá no primeiro lance do Fagner o Lucas Moura acabou indo bater né que foi foi dado o pênalti sim recebeu o cartão vermelho recebeu o pênalti o Lucas Moura se concentra e acaba fazendo gol né não foi como foi no Botafogo mas ele acaba fazendo gol né deixando todos os corintianos tristes da vida beleza bom aqui o Corinthians ele criou boas jogadas também no primeiro e segundo tempo mas não foi o suficiente tá não foi o suficiente o Romero perdeu um gol na cara do gol meu Deus que coisa coisa tenebrosa que foi simplesmente essa aqui ele não consegue chegar na bola ou ele erra a passada ele erra o tempo de bola mas tá tudo bem cara não tá tudo bem mas de boa vamos aí a gente consegue virar esse jogo ainda vamos lá o começo do segundo tempo a gente vai conseguir beleza essa era a mentalidade essa era a mentalidade vamos ver se funcionou o jogo acaba continuando né ele acaba recebendo uma palpada no bumbum beleza e aqui o cartão vermelho do coisa que aconteceu logo na sequência né do André Ramalho a gente fica sem dois homens em campo beleza aqui uma boa jogada do Carilho cara esse cara é bom mano ele joga bem e aqui mais uma chance mas a gente chega a gente mano fica mole perto do gol tá entendendo então simplesmente muito triste a vida do Corinthians nessa temporada a gente tá na zona de rebaixamento ainda a gente tá com uma postura meio paia em cima do Brasileirão mas em competições exteriores ao Brasileirão irmão nós é logo melhor cara a gente vai ser campeão da Sul América e da Copa do Brasil e vamos ser rebaixados mano não existe isso pelo amor de Deus vamos manter aqui a troca do Dias acho que ele chapou o Cuco nessa mano ele tirou o Garro pra botar o Memphis mano não que o Memphis seja ruim ele não fez na verdade o Memphis todas as vezes que entrou só foi desastre né mas não que ele seja um ruim jogador mas não tem como tirar o Garro mano o Garro ele tira alguma coisa da cartola nos 90 minutos faltando 1 minuto pra acabar ele dá um bom passe tá entendendo bom não sei o que o Camo um dia estava pensando se ele ia pensar que ia ganhar um pouco mais no ataque pelas habilidades características do Memphis DP no próprio ataque mas quem viu o jogo sabe que não foi dessa forma né tirou a torcida vaiou infinito porque mesmo o Garro não fazendo um bom jogo não dá pra tirar o Garro né aqui o primeiro lance do Memphis DP olha o cruzamento dele ele cruzou pra ninguém lá na casa do Caximba mano então assim cara ele tirou o Garro pra botar um um Memphis DP mano um Memphis Depaz mano você só pode estar de brincadeira comigo mano vamos manter vamos manter o vídeo meu Deus que eu tô ficando nervoso ficando noitado beleza bom aqui vem o terceiro gol o segundo gol do São Paulo que o cara vai em câmera lenta sobe sozinho o Hugo não vai na bola meu Deus que desastre Jesus Cristo meu Deus tudo de mal acontece meu Deus bom aí a gente acaba ficando 2 a 0 se eu não me engano não lembro se o Iroberto tinha feito o gol ainda mas a gente vai ver não lembro de ter falado que o do Iroberto também bom beleza o São Paulo fez mais um gol 2 a 0 realmente tava 2 a 0 e logo na sequência vem o gol do Iroberto o Carilho eu acho que ele erra a bola ou ele dá um passe talvez seja um passe e o Iroberto faz um golaço um grande golaço e eu gostei disso aqui olha o que ele fez olha a postura do Iroberto corre bora 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 não acabou o jogo vamos vamos pega a bola e vamos linda linda postura do Iroberto parabéns Iroberto você nunca decepciona né meu amigo ele nunca decepciona não olha lá olha que homem lindo caraca vocês parecem com o cara da foto então assim cara é complicado mesmo tá então tem o último lance que infelizmente é o gol dos caras vem com a bola consegue dar no canto no contrapé do Hugo faz o gol e assim termina o jogo assim termina o sofrimento de todos os corintianos né de ver esse time patético jogar tá de ver um porco um cara gordo jogar né o gordo o gordo de gordura corporal mano um atleta gordo mano a gente foi uma tortura o André Ramalho sendo emocionado desde o começo da partida fazendo falta de necessárias fazendo péssimas jogadas ai meu Deus esse foi um jogo a ser esquecido foi esse do Corinthians e do de São Paulo hoje a gente eu tô até envergonhado falando com vocês aqui porque foi simplesmente triste foi ridículo foi ridículo mas vamos seguindo a gente vai conseguir eu acredito que conseguiremos de alguma forma a gente vai conseguir assim não ser amassado no Brasileirão e a gente não precisa de muito pra sair do rebaixamento a gente só precisa ganhar tá entendendo a gente só precisa ganhar então acredito que a gente consiga sair do rebaixamento o tempo tá ficando mais curto mas o mundo esse mundo ainda existe é é uns 80% pra gente sair mais uns 20% são 20% tá entendendo você tá entendendo tipo 80% pra gente sair da zona mas os 20% pesa muito bom de qualquer forma obrigado a todo mundo que assistiu esse jogo foi triste e é isso cara eu não tenho nem mais nada o que falar obrigado a todos deixa o like curte compartilha se ela faz nada aí também se eu não quiser fazer nada o problema é seu e é isso mano muito obrigado vai Corinthians e é isso valeu tchau 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 tchau